O Pai do Senhor, meus irmãos, nós queremos agradecer o pastor Cláudio Caetano, o pastor Beto, o evangelista, o irmão Osmaicani, o pastor Davi, toda a equipe dos galeiros missionários e toda a igreja de Jaraguá do Sul pelo apoio, pelas orações e pelas ajudas que os irmãos têm nos enviado aqui no campo missionário. Nós estamos aqui em travessão, bem na divisa com o estado do Espírito Santo, Minas Gerais, e mesmo em meio a essa pandemia, esse caos, nós não paramos de trabalhar para Jesus. Continuamos pregando o evangelho, evangelizando, discipulando vidas, batizando pessoas e ganhando muitas almas para Jesus. Jesus tem feito muitos milagres aqui neste lugar e nós queremos agradecer a todos vocês pela ajuda e pelas orações que Deus abençoe, no nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto